Esse ano é referente, então, ao período de 2014. Eu sou o André Fiori, sou professor aqui da casa, coordenador do trabalho de formatura. Então, para trazer para vocês a nossa agenda, nós vamos ter algumas palavras do nosso chefe do departamento, professor João Amato. A seguir, nós vamos ter a apresentação dos trabalhos finalistas. A ordem surgiu algum dia, então começaremos com a Débora, depois o Oswaldo, a Bárbara, o Guilherme, o Coque, o Felipe, e depois a gente fecha com o Johannes. E aí, a gente vai ter a indicação do melhor trabalho de 2014, a banca de professores avaliadores, é uma banca muito distinta, o professor Francisco Cardoso, coordenador da graduação da Poli, o professor Mário Salerno e o professor Miguel Santoro. E aí, ao final dessa cerimônia, a gente vai ter um encerramento, nós vamos ter um coffee break aqui ao lado, estejam todos convidadíssimos, então, a participar deste coffee de encerramento. Então, eu passo a palavra para o professor João Amato, para que ele apresente, então, a nossa cerimônia, o nosso trabalho de formatura, e aí a gente passa para a apresentação dos trabalhos. Ok, obrigado, André. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os candidatos que chegaram a esse seleto grupo dos melhores TFs do ano passado. Claro, eu acho que os cumprimentos são extensivos a todos os alunos que concluíram e apresentaram os seus trabalhos de formatura, que com certeza vão servir como uma ótima referência para os quintonistas que estão iniciando os seus respectivos trabalhos. Também agradecer a presença dos demais colegas aqui, em especial da comissão julgadora, que realizaram esse trabalho de reavaliar, já numa segunda etapa, os trabalhos apresentados. E só mencionar que eu fico muito satisfeito que a gente tenha criado esse ritual aqui, que já entrou em regime, faz parte do nosso calendário. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para vocês, do quinto ano, e para que vocês deem o real valor a esse evento e, a mais do que isso, a essa tarefa, a esse desafio que é desenvolver um ótimo trabalho de formatura. Eu sempre costumo dizer que o trabalho de formatura pode ser entendido também como um cartão de visitas que vocês vão ter, antes de ter o cartãozinho lá, o personal card, para buscarem colocação no mercado de trabalho. Também é um cartão de visita de conteúdo para a vida profissional de vocês, para o primeiro passo na vida profissional, mas com certeza não deixe de pensar que essa possa ser uma oportunidade ímpar de realizar um ótimo trabalho de cunho acadêmico e, ao mesmo tempo, com uma aplicação real no laboratório da engenharia de produção, que é a empresa, a empresa viva, a empresa trocando informações, trocando conhecimentos, interagindo nos respectivos mercados. E, portanto, alguns vão, talvez, realizar uma outra atividade acadêmica, fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas, com certeza, esse é um primeiro desafio, é um primeiro projeto de fundamental importância na vida de vocês. Há aí uma literatura que fala que tem um título provocativo, qual é a sua obra. Eu gostaria de aproveitar, parafraseando um pouco esse título, e que vocês pensassem um pouco, refletissem, que o TF, com certeza, pode ser uma ótima oportunidade para vocês produzirem, pelo menos, a primeira obra-prima de vocês na carreira profissional. Que vocês, pessoal do quinto ano, claro, tenham a consciência e tenham o desejo de realizar o melhor trabalho, que seja o ápice do projeto acadêmico de vocês, dos cinco anos de convivência aqui no Departamento de Engenharia e Produção. Ok? Mais uma vez, a todos os candidatos, eu acho que todos merecem, de fato, aqui, os cumprimentos do conjunto, do departamento, e que realmente sirva como referência, como uma referência para os novos alunos que estão chegando. Nós temos já a prática de disponibilizar esses trabalhos no nosso site, não é isso, professor André? E é isso. Então, boa sessão e sucesso a todos vocês. Obrigado. Agradeço ao professor João Amato. E aí eu convido, então, a Débora Mayumi Cano, a nossa primeira finalista. O TF dela foi o tema Controle de estoques em uma cadeia de suprimentos de bens de consumo, orientador, professor, doutor Marco Aurélio de Mesquita. Débora, dez minutinhos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Fala sobre o meu trabalho de formatura realizado no ano passado. O trabalho foi realizado em uma empresa de varejo de moda íntima. Foi fundada em 2009, cuja sede administrativa é aqui em São Paulo mesmo. O centro de distribuição também é localizado aqui. E essa empresa conta hoje com 21 lojas distribuídas pelo país, como mostra a figura. A empresa tem que lidar hoje com cerca de 11 mil SKUs ativos, os quais são classificados entre linhas de produtos, que variam de acordo com a modelagem e o tecido de cada produto. E eles também são categorizados em três famílias, que são perenes, coleção e marcas. Os perenes correspondem aos produtos que têm que estar sempre em loja, independente da época ou período do ano. Coleção e marcas, por outro lado, são comprados e desenvolvidos para duração somente no período de seis meses, que correspondem a uma CIS, uma coleção ou estação do ano. Bom, definição do problema, o método de controle de gestão de estoques utilizado na empresa era bastante simples e pouco assertivo. A empresa tinha que lidar com lead times muito longos, a frequência de compra era bastante irregular e tinha muita incerteza na previsão, dado que o método era bastante simples. Como consequência, os estoques se elevaram muito, eram comprados produtos que pode-se dizer que eram errados, porque tinham baixo giro e incorriam em muitas perdas para a empresa. Com uma abordagem do trabalho, o estudo se propôs a revisar os modelos que eram utilizados na empresa no momento, propondo novas alternativas e também validando esses modelos. Bom, só passando rapidamente pela fundamentação teórica, para o desenvolvimento do trabalho foram estudados três principais conceitos de gestão de estoques, que são os modelos de estoques clássicos, os modelos time-faced, que correspondem àqueles que levam em consideração toda a demanda futura, e além de pedidos planejados e colocados em carteira, e também métodos de previsão de demanda. Bom, para a análise de dados, foram coletados dados históricos das vendas das lojas de janeiro de 2012 até junho de 2014. Do total de 11 mil escausos ativos, eles foram todos classificados entre três tipos, produto novo, maduro e descontinuado, dos quais optou-se por estudar somente os produtos maduros, que correspondem basicamente à família perene. Então, o estudo delimitou-se a 692 SKUs, que foram novamente classificados de acordo com a demanda de cada SKU. Optou-se por eliminar do estudo os produtos com demanda baixíssima, restando apenas 619. Bom, mas aqui é só para explicar um pouco como que era feita a gestão de estoques na empresa na época. Como eu disse, o sistema era bastante simples. O sistema de previsão de demanda considerava que a demanda era estacionária ao longo do tempo, não tinha nenhum método muito complexo, e dependia bastante da percepção do próprio departamento de compras. Daí, por causa disso, não havia uma frequência fixa para a colocação de pedidos, e eles acabam sendo notas muito grandes. Como um modelo proposto de previsão de demanda, optou-se por aplicar três principais tipos de previsão de demanda, que são suavização exponencial simples, com tendência, e com tendência a sazonalidade. Esses três métodos foram aplicados a dados de 2013. Através de uma macro foi calibrado todos os parâmetros, e eles também foram comparados com o modelo que era utilizado na época na empresa. Assim, esse método foi aplicado em todos os SKUs, aí para cada um deles foi escolhido um modelo mais adequado, que apresentava o menor erro. E aqui, na figura abaixo, a gente consegue ver que o método que era usado na empresa foi apresentado como o melhor método, com o menor erro, em apenas 17% dos casos. Para a apresentação do modelo proposto de controle de estoques, optou-se por fazer um modelo de deposição periódica time-phase, que já era utilizado. O modelo time-phase já era utilizado, aí a grande questão do trabalho era determinar quais eram os melhores períodos de revisão a se aplicar em cada caso. De novo, para cada SKU foi aplicado todos os modelos, e foram simulados períodos de revisão diferentes, de ter igual a um, dois, três e seis meses. Aí, para cada um desses períodos, obtive esses indicadores, que são estoque médio, cobertura, tamanho mínimo e máximo e médio de lote. E é possível ver que, caso a gente escolhesse T igual a um, esse seria o melhor método para todas as linhas de produtos, SKUs e famílias. No entanto, dado que ela minimiza todos esses indicadores, e minimizaria também os custos de manutenção de todo o estoque. Mas, como cada fornecedor, cada linha tem um fornecedor diferente, cada fornecedor exige um mínimo, um tamanho mínimo de lote para cada um deles, não foi possível aplicar T igual a um. Então, foram escolhidos esses T's, esses períodos de revisão que são mostrados aqui nessa tabela, que daí, assim, esses períodos atenderiam às exigências mínimas dos fornecedores. Bom, como recomendação para a empresa, o trabalho se propôs a dizer que deveria haver mesmo uma mudança na política de compras, dado que o estudo mostrou que diferentes períodos de revisão periódica seriam mais adequados do que os utilizados. E, como análise crítica, existe o tamanho da série histórica. A gente não conseguiu utilizar uma série histórica muito longa, porque não estava disponível na empresa, e também os dados muito antigos não seriam devidamente aplicados. Além disso, a gente focou somente no estudo de uma das famílias. O ideal seria poder aplicar esse estudo em todas as famílias, e também utilizar outros métodos de previsão de demanda, e outros modelos de controle de estoque, que, inclusive, são alguns dos desdobramentos do trabalho. E, por fim, eu só queria falar que essa proposta já foi levada para a empresa, a parte de planejamento aceitou o modelo, ele já está sendo aplicado em algumas famílias, e já está mostrando bons resultados. Agradeço a Débora. Então, Débora, aqui tem um certificado de indicação ao prêmio. Parabéns pelo trabalho e pelo resultado obtido.